inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. A segunda-feira, 9, começou com muita alegria em família para tais fersosa. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece com o marido, o cantor Michel Teló, e os filhos, Malinda, de 1 ano e 8 meses, e Teodoro, de 9 meses, durante um café da manhã. Na imagem, os quatro aparecem sorridentes e felizes. Para uma semana bem maravilhosa. Uma foto de um dos momentos que mais amo na minha vida. Nosso café da manhã juntinhos. Toda minha vida nessa foto. Meus amores. Meu tudo, legendou ela. Recentemente, tais ficou toda babona ao mostrar o carinho entre os filhos. No registro, a menininha aparece dando um beijinho no irmão. O amor entre eles que preenche meu coração e transborda de amor, declarou ela. Na segunda, 2, Michel Teló mostrou que depois de seis anos juntos, de casados, são quatro, e dois filhos com tais fersosa, a relação deles não esfriou. Pelo contrário. O cantor publicou em seu Instagram um vídeo que aparece dando um beijão à atriz. O melhor beijo do mundo, a boca mais gostosa. Amo borrar seu batom, disse ele.